Amanhã desta terça-feira, nossa equipe de jornalismo foi acionada pela Polícia Militar de Piuí para comparecer no posto de saúde Dona Tina e divulgar o caso de uma senhora de 76 anos que deu entrada na unidade de saúde. Os militares foram acionados para que fosse registrado um boletim de ocorrência pelo médico responsável que atendeu a paciente, já que ficou constatado que o caso dela não era de internação e sim de vulnerabilidade social. Isso porque o esposo da senhora faleceu recentemente e era ele quem cuidava dela. Para piorar, o filho da idosa está preso. A senhora, que tem dificuldades de locomoção, mora atualmente sozinha e acabou tendo aí problemas de saúde, por isso foi levada pela ambulância até o PSF. Nós fomos até o local para entender melhor essa história e conversamos com a Graciele Araújo, enfermeira-chefe do posto de saúde Dona Tina. A paciente veio de ambulância para a unidade, para um atendimento médico. Chegou aqui, ela não conseguia andar, com muita dor nas pernas e muitas dores nos membros inferiores. Passou pelo médico e o caso dela não era de hospitalização e sim de cuidados. Onde foi que a gente acionou o CREAS. Bem, a secretária de saúde de Piuí, Rosângela Guerra, também foi chamada no PSF. Ela nos explicou que a senhora está sendo assistida pela saúde municipal, mas que o caso dela é um problema social. Faz um tratamento no CAPS, né? Ela fica durante a tarde no CAPS. Ela tem a equipe de saúde da família que assiste ela, né? Vem consultar. E hoje, como o médico achou que ela não estava bem, né? Ele acha que tinha que respaldar ele em relação a cuidados, né? Com ela, que é uma coisa mais social do que saúde, né? E em relação também, ela faz fisioterapia. O carro da fisioterapia busca ela duas vezes na semana. Então, acho que em relação à saúde, ela está sendo assistida sim. Bem, já Neliane Silva, coordenadora do CREAS, o Centro de Referência de Assistência Social daqui de Piuí, disse que já entrou por diversas vezes em contato com casas de repouso e asilos para idosos, mas que nem em Piuí e nem em cidades vizinhas foi possível encontrar uma vaga para a senhora. Com isso, a única alternativa para que ela não fique na situação em que se encontra será o acionamento do Ministério Público para que seja encontrado um lar para a paciente. Essa paciente, né? Ela é acompanhada pelo CREAS já há um longo período, né? Toda a família é acompanhada por uma situação de violação de direito. O marido, infelizmente, veio a óbito há pouco tempo. Ele era um dos principais, né? Era o principal cuidador dela. Com o óbito, ficou a idosa e o filho na casa. E assim, a gente já vem solicitando medidas cabíveis aos órgãos competentes relacionadas a essa idosa. Quais medidas são essas, né? A equipe técnica do CREAS entende que o melhor para a referida idosa é a institucionalização. Uma vez que o filho também a coloca em situação de risco. E aí, nós já pedimos a institucionalização, já foi negada, né? Por falta de vagas, a institucionalização dessa idosa, inclusive, não só aqui em Piuí, mas em outras instituições da região. Mediante essas negativas, nós acionamos o Ministério Público para nos auxiliar também nessa situação. Inclusive, o prefeito municipal fez uma solicitação, ele mesmo fez uma solicitação de vaga para essa idosa. E nós não obtivemos sucesso. Então, essa questão dela estar em situação de abandono é uma situação que nos preocupa, mas que, infelizmente, o município já tentou todos os recursos possíveis para resolver a situação. O filho, provavelmente, vai voltar para casa nesses próximos dias. Cabe ressaltar que ele, no momento, está detento, mas a gente vai conseguir que, provavelmente, ele retorne. Então, vai ser uma situação de menos risco para ela no momento. Mas, para sanar todo o risco, toda a situação de violação de direito envolvendo a referida idosa, a gente precisa de uma institucionalização o mais rápido possível. E quais serão os próximos passos? Os próximos passos é envolver a justiça nessa questão de caráter de urgência. Porque, infelizmente, infelizmente, também, não é competência da política de assistência social dispor de cuidadores. Nós somos, nós fazemos um trabalho técnico. O nosso trabalho técnico é, do CREAS, é sanar, tentar resolver a situação de violação de direito. Não resolveu, a gente precisa encaminhar para órgãos competentes. Por quê? Nós não temos um centro-dia, que Piuí não comporta um centro-dia para idoso. Nós somos municípios de médio porte, dentro da tipificação nacional do Sistema Único de Assistência Social. Então, nós não temos esses serviços. Ela, inclusive, participa de oficinas no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, que isso nós dispomos. Todos os serviços que são disponíveis no município para idoso, a referida idosa já participa. Só que todos esses serviços não são suficientes para sanar a situação de risco dela. Bem, logo após todo esse caso, a Prefeitura Municipal de Piuí entrou com uma documentação juntamente ao Ministério Público, solicitando uma vaga para a institucionalização da senhora em alguma casa de repouso, visto que os serviços da assistência social, como bem explicou aí a coordenadora do CREAS, não vislumbram uma possibilidade de superação da violação de direitos envolvendo a idosa em vulnerabilidade. Tá aí.